Vamos falar de psicopedagogia clínica e institucional? Pra isso, o Tela 20 veio hoje até o Espaço Psicopedagógico por Michele Barcelos pra conversar um pouquinho. Tudo bom, Michele? Tudo bem. Vamos começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória até a montar a clínica. Bom, eu já estou na área da educação há 21 anos, né? Me formei no extinto magistério em 1996, já faz bastante tempo. E aí, naquele mesmo ano, com 16 anos, eu ingressei na Unicinos. No curso de pedagogia, né? E aí, de lá pra cá, foi uma caminhada longa, né? Realmente, assim. Trabalhei como supervisora numa Secretaria de Educação Municipal. Trabalhei como coordenadora pedagógica, como professora. Então, foi uma caminhada mesmo na área, né? Vivenciando situações de aprendizagem dentro da escola. Que se faz fundamental pra montar um espaço psicopedagógico. Porque eu acho que essa caminhada e essa qualificação constante é muito necessária, né? Nesses 21 anos também, eu fiz muitas viagens, muitos cursos, né? De extensão. E também acabei agora concluindo algumas pós-graduações. Então, eu tenho cinco pós-graduações na área da educação. Essa área da psicopedagogia, ela é muito recente, é algo muito novo. Então, pra começar, vamos explicar pro pessoal de casa o que que é e qual é o trabalho que você desenvolve. Assim, ó. A psicopedagogia no Brasil, ela existe há mais ou menos uns 50 anos, né? Então, é considerado recente. Porque não é uma profissão também ainda regulamentada oficialmente, né? Tem uma pós-graduação que se faz, que é a psicopedagogia. Clínica e institucional, ou só clínica ou só institucional. Aqui no nosso espaço, a gente oferece as duas propostas. A clínica e a institucional. O que que acontece? A psicopedagogia, ela está ligada diretamente à área da educação, né? E não à área da saúde. Antigamente, ela era muito ligada à psiquiatria, né? Hoje, ela aliou conhecimentos específicos de psicologia e pedagogia. E se constitui para atendimentos de dificuldade de aprendizagem. Tanto faz em ambiente clínico ou ambiente institucional. Quando se fala em educação, a gente logo pensa em ambiente escolar. Mas não é unicamente isso. Não, não é unicamente isso. Porque a aprendizagem, ela é constante, né? E a aprendizagem significativa, ela acontece desde o momento do útero. Até a fase adulta, até a fase idosa. O que que eu costumo dizer, assim? O que que eu costumo fazer aqui no espaço? Eu lanço mão de alguns colegas da área da saúde, que daí não são da área da educação, para dar o suporte nos casos. Por exemplo, exemplificando para ti, um adulto, por exemplo, que teve um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Que vem até nós porque ele teve a perda, assim, ele teve a fazia de escrita e leitura. O que que a gente faz aqui? A gente reensina esse idoso, esse adulto a ler e escrever. Esse é o papel do psicopedagogo clínico, né? E aí a gente lança a mão do fisioterapeuta, caso ele tenha ficado com alguma deficiência, alguma situação, assim, que precisa de uma fisioterapia localizada na mão, né? Ou no lado direito do corpo, enfim. A gente lança a mão de um terapeuta ocupacional, para fazer a parte da rotina dessa pessoa, né? Para reaprender a comer, reaprender a se vestir. A gente pega um psicólogo, para ver como que essa pessoa vai lidar com as situações, com esse novo momento na vida, né? Para lidar com as questões emocionais. A gente pega vários profissionais que vão dar suporte a esse caso. Então, quando eu digo assim, ó, psicopedagogia clínica, o clínico não é clinicar. O clínico é o olhar e a escuta clínica para aquele caso de dificuldade de aprendizagem, né? Então, por isso a palavra clínica não é que seja um clínico. Não, é um especialista no assunto da educação, né? E o psicopedagogo institucional é diferente. É aquele psicopedagogo que vai lidar com grupos, com trabalho de orientação. Por exemplo, uma palestra orientativa. Uma escola chama o psicopedagogo para fazer uma palestra sobre limites, tá? O psicopedagogo vai até lá e o que ele vai fazer? Ele vai orientar aqueles pais da importância que o limite vai trazer para o processo de aprendizagem, né? Da importância que se tem do dormir, do horário de dormir à noite. Por que a rotina familiar é importante para o sucesso escolar, né? Tudo em direção à questão da escola, à questão da aprendizagem. Outro exemplo, assim, de psicopedagogia clínica, tá? Chega aqui uma criança com uma síndrome degenerativa, né? Uma síndrome que a criança vai tendo algumas limitações conforme vai passando os anos. Essa criança está em idade escolar. O que o psicopedagogo vai fazer? Vai lançar mãos de algumas metodologias para fazer com que aquela criança aprenda de alguma forma. Então, o psicopedagogo, junto com outros profissionais, vai fazer com que aquela criança tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Essa função. Um outro caso também, um adolescente, por exemplo, que quer fazer um relatório, quer montar um TCC e não consegue. Ele simplesmente chega naquele momento ali e ele bloqueia, né? Ele tem outras potencialidades, tem outras situações na aprendizagem que ele vai. Mas na hora de botar no papel um relatório, ele não consegue. O que o psicopedagogo faz? Vai orientar ele. Primeiro vai com o olhar e com a escuta psicopedagógica clínica, vai tentar descobrir aonde que está a falha de aprendizagem, né? Para tentar sanar ou amenizar isso. E aí, através da orientação e da terapia clínica, vai orientando esse adolescente para que ele monte esse relatório, esse trabalho de conclusão, né? Então, é em todas as idades. É desde a fase infantil, da estimulação precoce até a fase de idosos, de adultos e idosos. Então, o psicopedagogo faz um trabalho de educação e organização e reorganização das questões... Das questões de aprendizagem, né? Daí, se precisam de outras situações, a gente tem essa parceria com outros profissionais. Então, assim, aqui no espaço, a gente tem, por exemplo, só eu e a psicóloga, né? E o pedagogo, o menino que está se formando agora em pedagogia, que faz a parte administrativa. Mas a gente tem parceria com profissionais da área de saúde, né? Nós temos parceria com uma neuropediatra, nós temos parceria com uma fisioterapeuta, com um fonodiólogo, né? Então, já tem algumas pessoas. Tem uma professora de AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, né? Para aqueles casos, assim, muito específicos de estimulação precoce, que daí também uma fisioterapeuta tem que vir até o espaço para dar esse suporte, né? Então, são vários profissionais que a gente pode lançar mão para ajudar na aprendizagem, né? Então, assim, esse espaço é de educação. Michelle, falamos aqui do espaço, vamos falar um pouquinho do que foi criar esse espaço, essa montagem, a tua história, tanto na preparação, na pesquisa, na parte de preparar para os pacientes, mas também na tua parte, do teu eu, para realizar esses sonhos. Sim. Na verdade, é um sonho antigo já, né? Desde quando eu retomei para a área da educação e achar pessoas que acreditassem na mesma metodologia, na mesma forma de trabalho, não é fácil, né? Então, assim, que tivessem o mesmo olhar para a aprendizagem, né? O mesmo cuidado, porque justamente cada caso é um caso. Então, o psicopedagogo, ele monta uma estratégia de trabalho, um plano de ação para cada caso. Pode chegar duas crianças aqui com a mesma dificuldade de aprendizagem ou o mesmo transtorno, o olhar e a escuta é completamente diferente, né? Porque essa pessoa vem com um outro histórico familiar, vem com outras situações sociais, então tu não pode fazer, seguir uma linha sempre igual, né? Tu precisa ter esse leque de possibilidades. Então, assim, a escolha dos materiais, né? Foi com muito cuidado. A escolha do espaço físico, assim, aonde vai ser, que cor que vai ser, né? Então, foi, assim, um processo longo de pesquisa. A gente ficou em torno de seis meses, né? Pesquisando e relendo e lendo e relendo e tirando dúvidas e procurando informações. Eu, inclusive, visitei alguns espaços psicopedagógicos para tirar como base, assim, né? Para ter uma ideia do que eu gostaria e o que eu não gostaria de ter. Assim, as cores que a gente escolheu, por exemplo, ali na frente, na recepção, nós temos o azul e o branco, né? O azul traz a tranquilidade para o ambiente. Então, aquela criança que chega nervosa ou aquele adulto que chega ansioso, o azul vai fazendo com que isso acalme. Preparar a pessoa que está ali na frente para receber, né? Essas pessoas. Então, assim, tudo isso foi um processo lento, né? Não foi uma coisa de ontem para hoje. É uma coisa que já vem há seis meses, mais de seis meses atrás, de planejamento, enfim. O branco, né? O branco traz a amplitude do espaço. O roxo traz a concentração. Então, por isso que a minha parte de atendimento tem uma parede roxa, né? Que é essa aqui atrás. Porque traz a questão da concentração. O amarelo, o que que faz? Ele desperta, assim, né? A curiosidade na aprendizagem, inteligência. Então, o espaço de leitura é amarelo. Então, tudo isso foi com muito cuidado, né? Os materiais que a gente escolheu, enfim. Tudo isso foi muito minucioso. Foi um trabalho muito minucioso. E eu costumo dizer também que aqui no espaço, eu como psicopedagoga, eu não tenho paciente, né? Eu tenho aprendizes. Porque a aprendizagem é constante. A psicóloga, sim, tem os pacientes. Eu não, né? Justamente por causa dessa questão que a gente quer esclarecer para a população, né? Que é uma situação mesmo de educação. Michelle, adorei as explicações. Já estou pensando em pintar minha casa todinha de azul para ver se fica todo mundo tranquilo por lá. Que ótimo. E é lindíssimo mesmo, gente. Vale a pena vir aqui e confiar. E aí fica aí o teu apanhado, o teu chamado, para o pessoal que quiser vir conhecer, conversar um pouquinho mais. Aquelas informações gerais aqui sobre o espaço. É, o nosso espaço, então, ele está localizado na Rua Ceci, 2542, aqui em Capão da Canoa. Nós estamos de segunda a sextas-feiras, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 18h. Nossos preços são bastante acessíveis, né? Temos bastante demanda vindo, assim, de escolas. Tem escolas procurando. Então, a gente oferece aqui a questão da psicopedagogia clínica e a institucional também. Na clínica, os atendimentos são agendados, né? Previamente, a gente tem um número de WhatsApp. Temos uma página no Facebook também, com o mesmo nome do espaço, que pode ser procurado lá. Algumas informações que são pertinentes. E, para a parte de psicopedagogia institucional, a gente tem uma proposta de formação continuada. E, também, alguns temas sugestivos para palestras. Ok, muito obrigada, Michelle. Fica aí o convite para vir conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.